Hey, censuradas! Hoje eu trouxe alguns filmes de sucesso de diferentes lugares do mundo pra vocês conhecerem. E não importa se você prefere assistir algo mais pesado ou mais leve, porque hoje tem a opção pra todo mundo. Então já deixa o seu like antes mesmo da gente começar o vídeo, tá bom? Agora vamos lá! Hoje eu vou começar por um filme bem diferentão, que veio diretamente da Índia e foi sugerido pela inscrita Esther. Ele se chama Eklaidiki Kodekha Toaiza Laga. Que? Gente, me perdoa, mas eu não tenho a menor ideia de como falar em hindu. Pera! Bom, em português é mais ou menos como me senti quando vi aquela garota. Mas enfim, né? Lançado no início desse ano, o romance conta a história de Suiri, uma jovem de família tradicional que está sendo pressionada pra casar. Porém, ela está apaixonada por outra garota e ela tem muito medo de revelar isso pra sua família por conta da questão da aceitação, de ser uma família mais tradicional, que tem uma mente mais fechada. E ela está com muito medo de sofrer preconceito dentro da família, né? E o filme trata não só do preconceito em relação à homofobia, mas também à islamofobia. Esse filme se tornou um marco pra indústria cinematográfica de Bollywood por finalmente apresentar um enredo lésbico, principalmente sem ser estereotipado. E apesar de se tratar de temas importantes e sérios, ele é um filme bem tranquilo, com uma pegada mais leve, de comédia, tem também a parte musical. E olha, eu vou te falar, vale muito a pena assistir. Ele quebra vários preconceitos desde os primeiros minutos. E é bem alegre também. Uma curiosidade é que a coescritora é uma mulher trans. E o melhor de tudo é que ele está disponível na Netflix, que foi por onde eu assisti. Então, corre lá pra conferir também. A próxima dica é um psicodrama premiado da Áustria, que lançou esse ano e se chama Der Boden unter der Füßen. Ou em português, é algo como O Chão Sobre Seus Pés. Ele mostra a vida de Lola, uma jovem mulher ambiciosa e super bem-sucedida que tem total controle tanto da sua vida pessoal como profissional. Ela é muito eficiente e sabe lucrar bastante no seu emprego como consultora de negócios de alta potência. Bom, até aqui tudo parece o retrato de uma vida perfeita, né? Mas Lola guarda um segredo a sete chaves. Ninguém sabe sobre a sua irmã mais velha, a Connie, que vive em uma instituição psiquiátrica. E ninguém sabe também do histórico de doenças mentais da sua família. Mas quando um evento trágico faz com que Connie volte pra vida de Lola, seus segredos começam a ser desvendados e ela vai drasticamente perdendo o controle da sua vida, chegando até a ter alucinações e a duvidar da própria realidade. Então, se você é fã de filmes com muita atenção, é melhor começar por aqui. Eu podia terminar o vídeo por aqui, mas hoje eu decidi trazer um brinde de um filme que lançou no ano passado e faz tanto sucesso que toda hora tem uma inscrita me pedindo pra trazer ele aqui pro canal. Ele se chama Snapshots, um amor proibido. E já teve 38 vitórias e 25 indicações. O drama dos Estados Unidos fala sobre o amor perdido, o amor encontrado e o amor traído. O filme se desenvolve através de 50 anos em uma casa no lago. E começa mostrando como a descoberta de um simples rolo de filme pode desvendar algo que aconteceu no verão de décadas atrás e mexer em três gerações de uma família. Quando o passado secreto de Rosie colide com o futuro secreto da sua neta e o presente raivoso da sua filha, Patty, será que o amor delas vai ser suficiente pra aceitar vários anos de engano? Se você assistiu até aqui, comenta brinde. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber os três vídeos semanais com muita novidade legal. E também me segue no Instagram que tá aqui na tela porque eu sempre aviso lá quando tem vídeo novo. Além de ter várias fotos inéditas, enquetes... Vocês vão adorar. Um beijo e até logo. Tchau. 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 Tchau.